Hoje vai virar 48, noite de Natal! Maromba, vou mandar Diana, qual o melhor jeito de tomar? Exemplo, vou tomar 5 por dia, quantos miligramas cada tem, irmão? Aqui a gente fala em miligramas, agora de 5 comprimidos por dia, quantos miligramas tem? Tomo de uma vez, de vida, dose, cara, vamos lá, Diana, meia vida da Diana, me ajudem! 6, 6 horas, 8, 8, respeita a minha vida da Nônio, dá um Google aí, meia vida. Maromba, no máximo, estourando a Marombada, em média, manda 50 miligramas, no máximo 100 miligramas dia, tá? Geralmente fica na faixa de 50 miligramas dia, manda por no máximo 4 semanas. Lembrando que, não, é pré-treino, você não vai, não manda de segunda, treino de segunda a sexta, não, não, manda todo dia, domingo ou domingo? Ah, eu não vou treinar nem sábado, nem domingo, mas meia vida de horas, entendeu? Meia vida de horas, tem que respeitar a minha vida, se é de 6, 6, ah, eu vou ter que acordar de madrugada, dane-se! Ó, Cimaromba, já viu o resultado em quem usou o Primobolan? Já! Cara, Primobolan é aquela coisa, né, no Brasil é meio zoado, já falei aqui, já dei minha opinião pra vocês. É muito fraco, cara, primo é uma testa, né, mandar só primo é furada. É muito fraco, primo, Masteron, eu acho muito fraco, geralmente o pessoal utiliza, os atletas utilizam no final de preparação, né? Testo, porque aí dá aquela, uma dieta mais restrita, dá aquela afinada bonita, bacana, legal, aquela lapidada, entendeu? Mas é ajuste fino, primo, eu acho primo muito fraco. Tem a sua, o seu poder anabólico, tem sombra de dúvida. Mas, geralmente o pessoal manda em pequenas quantidades, junto com Masteron, por exemplo, no caso, em uma testa. Aqui no Brasil, a grande maioria é falsificado, tá? A grande maioria do Primobolan vendido aqui no Brasil é propionado. Ah, fui no nutrólogo e ele me passou pra tomar 250 miligramas a cada 15 dias, mais 25, 250 de que, irmão? Mais 25 miligramas de Nandrolona, ok? Mais 30 de Jesus, a cada 12 horas, o que acha? Irmão, assim, minha opinião, tá? Minha humilde opinião, eu, eu, tá? O cara te conhece, profissionalmente pediu exames, confia no que ele fala, mas eu, eu, eu não misturo dois orais não, irmão. Ah, mas nem, essa, possivelmente ali, ó, dá mais 250 miligramas, qual o testo, cara? Você falou lá atrás e eu não vi, foi isso? Qual o testo que você tá mandando, essa 250, qual o tipo de testo? Ainda mais a cada 15 dias, irmão. Deve ser Durateston, mandando 1ml a cada 15 dias e tal. É, 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 geralmente aquela, aqui são aqueles médicos que dão mais moral pro oral. E entra na vibe de que, ah, vou esticar a testa e dar mais, é, é, foco no oral pra ter pouco colateral. Só que o fígado vai embora, né, irmão? O que que eu faria? Eu reduziria 250 pra 1 pra cada semana, reduziria o tempo da testa. Já que é pra botar, é, botar shape, é, pra efeito estético, vou fazer um negócio pra efeito estético. Negócio de que, ah, não, vou esticar o ciclo, vou mandar pro 15, 20 dias, vou mandar uma piseu do TRT aqui pra ter pouco colateral. É porque, assim, não sei se é o caso, espero que não seja, mas as, as experiências que eu tive com alguns médicos é o seguinte, olha, você quer o ciclo? Então toma o ciclo, tipo esse aí, 15, 15 dias, 20, 20 dias, toma aqui os dois orais aqui, pá, vou te passar aqui uma TPCzinha aqui, um Tribulus, Maca, ou Achaganda, de qualquer coisa que você sentir, você manda um Cermes, então vou te prescrever um Tamox, um Clomid, se não resolver um inibidor de Aromatase, um Anastrozol, Letrozol, mas pelo amor de Deus, não volta aqui. É mais ou menos assim, o tratamento que eu tive. Felpis, estou na primeira semana do enantato. Já tô sentindo uma pegada diferente nos treinos e no corpo. Não está catabolizando, posso tomar enantato por quanto tempo? Exame? A testa, ela pode ser eterna até enquanto o exame lhe permitir, irmão. Por que que eu falo isso? Eu prefiro que você faça exame. Ah, eu tô, vou dar um exemplo, clássico, clássico, clássico. Estou mandando aqui, não sei quanto de enantato, o marombo tá mandando, sei lá, tá mandando 200 miligramas, 250 miligramas de enantato, 300 miligramas de enantato. Chegando a décima semana, saco, vai embora. Olha pra baixo, como diz, Carpelli, só tem um cabo do machado. Sacola foi embora. É o famoso Pinóquio sem queixo. Só tem o nariz do Pinóquio. Pinóquio não tem queixo. Aí o marombo já começa a ficar ressabiado. Já começa, é, ficar meio, né, já tô, já tô ressabiado. Aí continua mandando a testa. Estradiol tá lá em cima. Testa tá batendo, sei lá, 1.500, 1.600, estradiol tá batendo 100. Ah, tá proporcional, não tô sentindo nada. Beleza, aí começa. Sensibilidade nos mamilos. Espinha pra tudo quanto é lado. Libido. Estradiol lá em cima, libido começa a cair. Aí o marombo tem aquela brilhante ideia. Eu vou dobrar a dose, né, porque se eu aumentar a testa, minha libido volta. Ledo em grama, porque estradiol vai junto também, né? Então, essas coisas, marombo, assim, se o exame tá acusando que estradiol está muito elevado, mesmo estando proporcional a testa, você tem que avaliar. Será que não seria interessante baixar o estradiol? Será que não seria interessante reduzir, às vezes, a dose pela metade? Entendeu? Nessa pegada aí, irmão.